E aí galera do R7, tudo bem? Mais um live aqui hoje, excepcionalmente às sextas-feiras, que a gente não costuma fazer, de terça e quinta, mas a gente teve o carnaval, né? Ninguém tinha condição nenhuma de fazer o live, tava todo mundo de ressaca ou se divertindo por aí. E hoje a gente vai fazer uma coisinha diferente, tá? Normalmente vocês sabem, a gente tem músicos aqui, a gente vai trocar a música pela, piada horrível, pela risada. Eu tô aqui com Jacaré Banguela e Thiago Ventura, que são dois comediantes aqui dos mais consagrados do Brasil, né? Tá sabendo disso aí? Não, 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 acho que é informação que só você tem, cara. Achei que era mais o Porchat, Tatavei Neck, essa galera. Ou o Porchat disse que, não, não disse nada, ele tá gravando aqui, mas ele... Eu achei engraçado que você começou e falou assim, nós geralmente recebemos músicos, ele fez assim, ó. Infelizmente hoje... Tá ligado? Ele deu uma respirada que nunca deixou... É, hoje vai ser um programa difícil. É, hoje vai ser mais complicado. Infelizmente hoje. A gente vai trocar, então, os números musicais por piadas. Não necessariamente, porque se eu fizer uma batida aqui, o Ventura... Mas o Ventura entra. Ah, ele vai saber, né? Mas muito legal. Galera, então é o seguinte, a gente já tá com mais de mil pessoas ao mesmo tempo aqui. Calma! E a gente queria... Bom, a gente sempre pede pra você compartilhar, pra mais pessoas assistirem, seus amigos e inimigos e família, todo mundo que tá no seu Facebook, mandar perguntas... Tá naquela câmera, quando a luz... E entrar no nosso, depois se inscrever no nosso R7 Pop no YouTube também, que esse programa todo vai tá lá na íntegra. Mande perguntas aqui pro Jacaré Banguela, que é o Rodrigo Fernandes, e pro Thiago Ventura. E a gente veio fazer o que aqui, galera? Divulgar alguma coisa? Conversar, não falar nada? Tocar música, não? A gente podia mais conversar mesmo. É, não quero de boa, relaxar. Acaba batendo um papo aí sobre a vida, sobre essas coisas. Acho que os filósofos tão muito famosos, né? O Cortella, o Karnal, o Pondé... Sim, e tá faltando espaço pra vocês. Não, acho que a gente pode seguir nessa linha, porque a comédia é meio filosofia também, né? Quando você vai assistir o comediante, ele tá falando alguma coisa que ele acredita, um ponto de vista diferente do que a plateia tá acostumada a ver e ouvir. Então, acho que, de certa forma, nós, os comediantes, e esses filósofos muito conhecidos do Brasil, a gente faz parte do mesmo grupo. E tá, pô, agora sim. De certa forma, a gente faz... Agora, agora sim. Não é? Eu não sei, não. É observação, cara. É, mas aqui você é muito inteligente, né? Eu só fico mais na tua. Você vai falando e eu vou dando ali atrás, assim, ó. Só relaxar. Ó, Tati lá, Alves, tá perguntando se isso é água ou vodka. Infelizmente, é vodka. Vodka. Ai, essa aqui é daquela... Tá pegando. Vem rasgando aqui, porque era a única que a gente tinha ali. Tem uma coisa, é água ou vodka? É André Sante? É, exatamente. Já que a gente acabou de sair do carnaval, tem uma observação que eu sempre faço nesse período de festa do Brasil, que é aquela música de carnaval que fala assim, você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não. Quando foi que você pegou um copo com líquido transparente, bebeu, desceu tua garganta rasgando e você falou, ah, eu acho que é água. Eu acho que é água, hein, rapaz? Não é, cara. Você tem que estar muito maluco. Até refrescou aqui, ó. É, eu saí queimando exóbulos, mas assim, só pode ser água. Eu gosto muito dessa risada. Essa risada é ótima. É em homenagem. Essa risada ajuda a gente. Eu não sei se a gente vai, se eu vou ter o meu emprego, continuar depois de ficar falando do Chaves aqui na reforma. Na verdade ele nem quis. Ninguém falou, a gente só apontou. Quem falou foi você. Esse aqui é um menino que mora lá pela casa dele. Manda um barril. Jacaré, falando um pouquinho assim, acho que todo mundo aqui que tá no live te conhece bastante, que são seguidores, pessoas que entraram aqui pra ver. Mas conta um pouquinho, assim, você começou, você não tá nessa de stand-up agora, né? Não foi... Não. Não tem nada de oportunismo. Muito pelo contrário, você já vem de uma... É, tem muito tempo. Tem oportunismo, tem muito oportunismo. Eu tô nessa pelo dinheiro e pelas mulheres. Não tem oportunismo. Mas... Essa risada é demais, cara. Essa risada é incrível. Toda vez que eu tô com essa risada, eu vou achar demais. Eu vou achar demais. Mas eu venho do humor pra comédia. Qual a diferença entre humor e comédia? O humor é basicamente o que você escreve e comédia é o que você atua. A comédia é uma expressão teatral, assim como o drama e a comédia, aquelas máscaras e tal. Então eu vim do humor escrevendo humor no Jacaré Banguela há 13 anos, no blog, nos canais do Jacaré Banguela. Em 2010, eu fui convidado pelo Murilo Couto pra começar a fazer stand-up. A primeira coisa que eu fiz de stand-up foi a fritada do PC Siqueira, que o Diogo Portugal convidou pra fazer. E aí, como o PC era um cara da internet, eu tava escrevendo na internet há muito tempo. Eu fiz e o Diogo falou, cara... Você foi muito bem. Eu conheço, cara. É, eu assisti. Você foi muito bem. E aí o Rabin falou e o Paulinho Certo falaram assim, cara, você já pensou em fazer stand-up? Eu falei, não, eu não sei se eu sei fazer isso e tal. Eu falei, pô, mas você já escreve? É só subir no palco e fazer. Aí o Murilo Couto me chamou pra fazer. Que do caralho, porque eu tava na plateia, no dia da gravação, até algumas pessoas mandam assim, Ih, você tava assistindo. Do PC? É, eu tava assistindo e aí você tava lá e foi muito bem. Pô, que demais, velho. Obrigado. Mas nessa época, Thiago, você já fazia também? Já escrevia, já tinha... Eu... Olha que bagulho muito louco, cara. Você tá com uma boa barba, eu gostei dessa boa barba. É, pra... Eu tava comentando... Esfarçar mais diagramação aqui. Que aí esconde a papada, né, rapaz? É, coisa assim. Eu tava comentando com o Rodrigo no carro que a gente tava falando pra cá, que eu comecei a fazer stand-up por conta do Diogo Portugal. Sim. E aí, o vídeo que eu vi do Diogo Portugal foi o que viralizou na internet, no canal desse cara aqui, ó. Então, se não fosse ele ter pegado esse outro vídeo colocado, eu não teria feito comédia stand-up. Então, muito do que eu comecei, tanto pelo Diogo, que foi um dos pioneiros, mas também pela divulgação do blog dele, que é muito importante, que eu conheço, né, pra comédia stand-up, ele tem uma grande parcela de divulgação. E na época, quem que você... Você lia o quê de... Tinha literatura sobre comédia? Havia muito filme, Trapalhões, Woody Allen... Pra fazer o blog ou pra fazer o stand-up? Pra fazer o blog ou pra começar o blog? Cara, o blog é muito louco que eu não conhecia absolutamente nada de comédia, quando eu comecei a fazer o Jacaré Banguela. Eu escrevi umas coisas de humor, mas era muito coisa aleatória da minha cabeça, e eu lembro que eu tava na faculdade, já, de publicidade, e estudando publicidade, teve uma aula que um professor falou que a comédia ajudava a vender melhor coisas da publicidade. Aí eu comecei a estudar comédia por causa da publicidade, e eu comprei um livro que chama O Humor Faz Abrir Sorrisos e Bolsos. E eu comecei a ler esse livro, que tinha coisa do Luiz Fernando Veríssimo, do Washington Oliveto, dos publicitários e dos escritores, e eu fui lendo, eu fui me interessando por comédia na publicidade, eu fui me interessando muito por comédia, aí um professor da faculdade me deu um DVD com todos os filmes do Monty Python. Aí eu assisti o Monty Python e falei, caramba, cara, existe realmente uma indústria de comédia. Aí que eu fui começar a estudar. Te chocou, né? É, porque era tudo muito pensado, assim, não era nada jogado. E deu certo, né? Porque hoje você é milionário. Abriu bolsas de todo mundo. Se eu tivesse ficado na publicidade, se eu não tivesse a pretensão de ter virado artista, talvez eu tivesse bem mais dinheiro do que agora. Mas você começou ali numa época que eu me lembro que tinha o Coca da Boa, o Kibe começou também ali atrás, né? Mas ninguém tinha a pretensão de ganhar grana, né? Mas o Kibe começou ali atrás de quem? É... Você deixou essa brecha aí, cara? Eu também achei que agora ficou um clima meio de trenta. Eu falei, caralho, os caras estão no clima muito hostil aqui. Então vamos continuar. Aqui o Tiago Granata fala, Tiago, você é o mais engraçado que já vi. E é verdade. E é verdade. Ah, muito obrigado. E é mesmo, cara. Valeu, Granata. Tamo junto nessa explosão aí. Fico feliz, eu fico feliz mesmo. Depois dessa ele já não tá mais com essa opinião sobre você. Ele já mudou tudo. Ah, não, eu achava você muito engraçado. Eu achei engraçado ele falando que a comédia, quando ele começou a estudar, chocou muito, que eu acho que aconteceu muito isso comigo com o stand-up. Quando eu descobri, olha só como é que era a parada. Que eu vi o Diogo fazendo, vi o Rafinha, vi o Danilo, aí depois comecei a conhecer todo mundo. Aí fiquei viciado pra caralho no Porchat, assim, porque eu achava que era um estilo que eu gostava mais, que era mais fino. Solto também. Quando eu descobri Cachorro Solto de Quebrada, que vinha lá da gringa, porque eu não tinha noção, sempre fui uma mula, não estudava de nada, não lia um livro, não lia nada, não sabia nada. Eu sou um moleque de quebrada mesmo que eu falei assim, não, vou estudar administração e eu quero entrar num banco. São de São Paulo, os dois? Eu sou de São Paulo. Eu sou de Cuiabá, no Mato Grosso. Cuiabá, no Mato Grosso. Sabe onde é? Cuiabá? Sim. Aí eu peguei... Só que pouca gente sabe. E aí eu comecei a estudar pra caralho e quando eu comecei a perceber que era muito maior do que eu achava, eu também me choquei muito. Primeiro que eu já achava que era muito engraçado você não ter nenhum tipo de caracterização e contar as suas histórias, isso eu achei incrível, que tinha uma originalidade muito grande e eu fazia isso no colégio. E aí quando eu percebi que dava pra ganhar dinheiro com isso, eu achei demais. Exatamente, juntar as duas coisas, né? Porra, é só você ser um cara legalzaz, que nem você sempre foi, e aí que as pessoas te pagam, imagina isso, é demais, cara. Quem que é bom de rima aí? Ixi. Porra, o Thiago, eu sou zero. Não sou muito, não. Ah, que é a galera que tá pedindo. É, a galera fala porque eu sou muito fã, é que assim, eu sou muito fã do Emicida. Sou muito fã do Emicida. Só que eu sou ruim de rima. Só que... Mas vamos tentar uma rima aí? Vai, cuzão. Então vamos lá. Me dá o tema, né? O tema, pode dar o tema. Vai, vai. O tema... Ao vivo no Facebook. Rimar com o Facebook, isso aqui é me fuder, hein? É isso que eu tô falando. É que ele pediu helicóptero. É rima com helicóptero. Eu vou falar, rima aí com Kéfera. Facebook e Kéfera, valendo. Vai. Facebook e Kéfera. Eu sou muito ruim de rima. Pop, pop, pop. Pop é fácil. Pop é fácil, né? Por Rael dar rima é fácil. Agora, pra mim, pode até te contar um negócio de rima? Que as pessoas sempre falam de negócio de dar rima. Mas você tá dando... Não, a gente pediu. Eu tô dando migué, cara. Eu tô dando migué. Claro. Ele tá pensando, ele tá pensando. Ele tá te mandando. Aí você manda pro Banguela pensando aqui também, ó. É igual radialista. É que hoje em dia tá mais fácil. O cara pesquisa. Mas radialista, o cara ligava assim. Pede a sua música. O cara fala, ah, eu quero ouvir Tina Turner, qualquer coisa. O cara, claro. Tina Turner, como vocês sabem... Vai caçando disco, assim, da Tina Turner. Vocês sabem a Tina Turner e você é da onde? Você é da... Mora onde? Estuda com... Tá, beleza. Então vamos ouvir agora a Tina Turner. Tá mais ou menos isso. Só que tá mais lento ainda, né? O que é muito mais fácil de fazer é uma rima só. Você faz uma rima só, já acabou. Por exemplo, estou aqui ao vivo pra aumentar o Ibope. Comigo, meu parceiro e você aqui no Pop. Acabou, viado. É rápido, entende? O grande problema é que eles, o pessoal de rinha, de MC, que faz muita rima, é que eles fazem tipo três minutos, moleque, sem gaguejar. Eu gaguejo muito, então não dá. Não dá. Mas eu sempre achei muito engraçado. E não vai fazer a rima? Já fiz. Ah, fez, cara. A vida não é esse bagulho só porque você é um apresentador, que você acha que você vai arregaçar aqui, não. Foi um poema, não foi uma rima. Foi, não, foi. Não, 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 mas eu sou ruim. Mas é que essa galera acha que conhece, mas não conhece. Rhythm and Poetry. Rhythm and Poetry. Parabéns. Foi uma rima boa. A gente veio falar dos espetáculos aqui de... A gente fala espetáculo ainda? Ou os stand-ups? Fala espetáculo? Fala espetáculo. Só quando é espetacular. Quando é engraçado, fala, ah, foi um show de comédia. É porque eu sempre teve, tipo assim, você faz a peça com os melhores do mundo. Sim. Aí eu acho que é um espetáculo. Que eu acho que tem, pô, uma galera e tal. Acho que é um show, né? É, não, mas é porque o espetáculo aqui antes, realmente tudo era muito grandioso. Era espetacular, né? Vamos falar do espetáculo de hoje. Estreia hoje, né? Um hum. O seu... É, hoje estreia o meu espetáculo, que é O Namorado da Minha Namorada. Ele é uma versão nacional de um texto gringo, de um comediante, roteirista e ator americano. Foi você que fez toda a tradução? Sim, tradução e adaptação. A adaptação? A tradução e adaptação da minha autoria. É difícil, né? Cara, muito difícil, cara. E, assim, você pega o texto, traduz para o português. Com todos os americanismos que tem lá. As palavras, as pessoas, os lugares e tudo. E aí, quando você começa a trazer para o Brasil, algumas coisas não fazem sentido. E aí, você... O que que eu decidi? Pegar o que que ele está querendo dizer nisso aqui. Tá, então eu vou escrever uma piada nova para dizer a mesma coisa que ele está dizendo. Mas não exatamente a tradução, entendeu? É o sentido. E é muito difícil. E eu estava falando isso para o Tiago hoje, que é... Diferente do stand-up, a peça, ela é apresentada inteira de uma vez só. Então, ela é uma hora e quinze que eu nunca fiz. Hoje é a estreia. No stand-up, como funciona? Vocês que vão no clube de stand-up e aí tem lá quatro comediantes fazendo show. O comediante faz quinze minutos, outro comediante faz quinze minutos e tal. Quando esses quinze minutos estão legais, a plateia está rindo e tal, o comediante começa a escrever outros quinze minutos novos. Então, quando ele chega em uma hora de show, ele tem quatro vezes quinze minutos que ele sabe que funciona legal. Na peça não tem isso. Na peça é uma hora e quinze, valendo. Tem que dar certo. De dali, né? É, uma vez só e você entrega. Então, para mim é uma nova experiência, né? Porque eu vim, comecei no palco com stand-up. Depois, ano passado, eu entrei para a Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo. Parabéns. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado. E aí a gente viajou o Brasil inteiro ano passado e a gente fez peça também em Nova York e Boston. Legal. E aí esse ano eu fiquei assim, tá, qual é o desafio agora? Beleza. Então é uma peça americana, traduzida e adaptada, sozinho no palco, fazendo, atuando como um ator. Para melhorar como um ator. E aí isso melhora no stand-up, isso melhora na hora de escrever no blog, isso melhora na hora de fazer um vídeo para a internet. É ficar me provando também. É o famoso se jogar, né, Lec? Se jogar no desconhecido. E você, como é que está a procura, assim, vamos voltar aqui para a tela, para toda sexta-feira? Toda sexta-feira, no teatro, no Banco Ronda Hall, ali na Vila Olímpia, Rua Júlio Diniz, número 176, tem os telefones de informação e tudo mais. E essas pessoas não estão no espetáculo? É só você mesmo? Só eu, é um monólogo. Aqui é do meu lado esquerdo. Muito bom, muito boa essa pergunta. Não, velho, tem duas pessoas. Porque é o Flyer, né, o cara vai falar, pô, será que é o monólogo que vai ter esses dois? Dois, é. Não, na verdade, o do lado esquerdo tem, que é o Oscar Filho ali. Ele que está na foto de costas. Ele dirigiu a peça. Como é que foi ter o Oscar, assim, ajuda, assim, na hora... Eu imagino que você já está nervoso agora ou a coisa vai... Cara, eu estou médio nervoso porque eu já subi no palco, né, eu já fiz isso, de certa forma. O Oscar ajuda muito ter essa visão de fora e o Oscar é um grande ator. É demais. Ele é físico pra caramba. Então, eu fazia mais stand-up, mais paradinho. Então, ele, ó, aqui dá pra ser mais intenso, aqui você pode relaxar, aqui você pode falar com uma outra voz, aqui... Então, o Oscar é esse cara que sabe fazer. E essa outra garota aqui é uma amiga minha. Você tem alguma sketch aí que você pode fazer? Amiga? Pra amiga? Uma amiga minha. Essas amigas que, sabe? Amiga. Amiga modelo. Amiga modelo. Amiga modelo. Ela é... Pior que ela é modelo profissional. Pior não, melhor, né? Será que se fosse contadora, ele falava? É uma amiga contadora, amigo. É, não. Modelo é legal. Você pode enfatizar. Você vê pelas costas dela e pelo cabelo que ela é uma modelo. Pela parte do cotovelo. Nossa senhora. Você vê pelo braço dela que ela é uma modelo. Arrisada. Arrisada. Ai, obrigado. Cara, isso é demais, cara. Eu tenho que botar isso nos meus vídeos, cara. Eu acho muito boa. Eu tenho que botar isso nos meus vídeos, cara. Eu acho que esse bagulho que você tá fazendo de cavar essa... Porque ninguém fez isso ainda, né? Tipo, por mais... O Bruno Mota tem uma peça também que é do... Sim, que é do Cypher. Que ela é de fora e tal, mas como é monólogo inteiro, eu acho que vai ser um bom desafio. É um desafio, cara. Vai só agregar, cara. Vai só agregar. Eu acho que é como uma escola, né? Excelente. Excelente. Eu tô estudando outras matérias dentro desse curso de comédia aí. E antes de falar da peça do Tiago, que também estreia amanhã, né? Sim. A culpa... Não é nossa. A culpa é nossa, não do Cabral. Não do Cabral. Isso. É isso aí. Vamos falar então um pouquinho aí da peça que estreia amanhã. Queria... Tem como dar um zoom na minha cara? Se tiver como dar um zoom na minha cara, eu gostaria. Porque essa foto minha é horrorosa. Tá galanteador pra caramba. Olha o bagulho, viado. O nariz, ele tá pra baixo como se fosse uma seta mesmo. Apontando pro meu nome. Ó, todo mundo tá de boa. O Nando tá de boa. O Rodrigo tá de boa. O Fabiano tá assim, ó. A galera em casa viu em tela cheia. Minha cabeça já é do tamanho da tela. Então imagina só. Tá horroroso. Isso daí é o seguinte. Mas aí você tá assustando. Ninguém vai assistir amanhã, né? Com essas caras aqui. Não, todo mundo tá de boa. O Cambota é bonito. Ele tá aqui do lado. É, o Cambota é bonito porque ele tá aqui na Riva. É, o Cambota é bonito porque ele tá aqui na Riva. Entendi, entendi. Agora entendi. É isso. Ó, esse programa, esse... A Culpa é Nossa, Não, do Cabral, ele na verdade é um derivado do programa. Pô, tem um programa... A Culpa é do Cabral, que ele... Que a gente já tá na terceira temporada. E, poxa, é um grande sucesso. Tô muito contente. Todo mundo que assiste comenta, tem feedbacks positivos. E aí a gente resolveu fazer o A Culpa é Nossa, Não, do Cabral, que é o show de stand-up. É o show de stand-up do elenco. E, cara, tá muito bacana a procura. A gente tá contente. Contente. Muito contente mesmo. Somos amigos, né? E trabalhar com amigos é a melhor coisa que a gente tem. É a única apresentação aqui... É, no City Bank Hall é a única apresentação. É gigante o lugar, mano. Cê é louco! Ô, cachorrão! Mano, cabe em, o que, 5 mil? É, eu não sei. Mas já tinha vendido mais de 3 mil ingressos já. Então, imagina. Um lugar onde que o Justin Bieber fez o show. Chitãozinho, chororó. Bob Dylan. Bob Dylan. Outro que é parecido com o Bob Dylan. Ivete Sangato. E agora, gente... E agora, gente... Pô, é demais, cara. É demais, é demais. É demais. Tô muito feliz. Deixa eu falar um pouquinho aqui das perguntas, que tem uma galera... Carolina Fortes, Big Big, manda salve pro fã-clube. Ela é do fã-clube. Eu tenho um fã-clube. Você acredita, cara, que eu tenho um fã-clube? Cara, que ponto chegamos, né? É, as pessoas gostam de mim, eu aposto de ter um fã-clube. Aí eu mando um abraço. Oi, pessoal do fã-clube, um abraço. É onde a luz tá vermelha. Aí, é porque eu achei que tava... É porque tem um vermelho aqui. Ah, é verdade. Oi, caralho, volta aqui. Isso. Oi, pessoal do fã-clube, um grande abraço. É isso aí. Legal. E agora vamos aqui, ó. Tem o... Dígio Braga Almeida Dantes. Rodrigo, você está sempre envolvido... Hum... Em gravações de shows de outros comediantes. Droga. Eu pensei que ia estar sempre envolvido com aquele lance de drogas. É, eu também. A primeira vez que eu li aqui, eu falei... Bom, vamos, né, dar uma esquentada aí. Vamos esperar. Você pretende fazer um documentário desses materiais todos? É pra mim. Cara, sabe que eu realmente já pensei muito nisso. Sério, não? Pensei muito nisso. Eu já conversei com o Claudio Torres Gonzaga, que é o... Incrível. Que ele é o fundador do primeiro grupo de stand-up do Brasil, que é o Comédia em Pé do Rio de Janeiro. E ele também tem muito registro. Eu tenho um vício que eu aprendi com o meu avô de registrar tudo, cara. Meu avô registra tudo, mas de uma maneira meio maluca de... Quando ele compra uma lâmpada, ele bota a data que ele comprou a lâmpada. Ah... Pra quando queimar a lâmpada, ele vê quanto tempo durou a lâmpada. Esse era o vício do seu avô? Ele... Não, é a esse ponto de registro. Você vai colocar o vício do meu avô? Conhaque. Era conhaque. Ele dava aqui, ó. O Jogel me dava aqui, ó. E aí eu comecei a ter esse vício pelo registro. Então sempre que eu posso registrar alguém ou algum show ou alguma coisa, eu gosto porque eu adoro assistir documentário de comédia, principalmente. Sim, claro. E aí eu vejo umas coisas raras, uns registros antigos. Por exemplo, um registro que eu tenho. Eu, o Ventura e o Igor Guimarães, a gente teve um show chamado Os Retirantes. Retirantes. Há uns três ou quatro anos atrás. Eu filmei esse show. Eu tenho a gente fazendo esse stand-up com o cara de novo, eu muito gordão, você com o cara de moleque. Nossa, eu tava assim, ó. Todo... Eu tenho isso. Isso, na época, não faz sentido. Mas daqui 20 anos... E tinha quantas pessoas na plateia? Fala pro povo. Tinha cinco pessoas na plateia. Cinco, se sete foi muito, hein, rapaz? Exatamente. Isso é dois VIP. Cinco e dois VIP. É sempre dois VIP. É isso. E aí, olha, você vê como as coisas são. Isso há uns três, quatro anos atrás. Agora, o Ventura, com o solo dele sozinho, tá lotando o teatro Frey Caneca de uma maneira absurda. Tá num projeto sensacional como A Culpa é do Cabral. Eu tô estreando uma peça sozinho. A nossa vida foi pra outro lado. Apesar da gente ser amigo e tá na comédia e tal, mas assim, as atenções foram pra outros lados. Mas isso lá na frente, cara, daqui 20 anos, pode ser que falaram assim, cara, lembra esse cara? O Porchat. O Porchat a gente já bebeu muito no Rio de Janeiro, no Diagonal, cara. Conta, conta. Ih, eu nunca bebi nada com ele. Não, a gente bebia, porque ele era o gordinho roteirista do Zorra. Não existia Porta dos Fundos, não existia nada. O Paulo Gustavo falava assim, Jacaré, me põe lá no teu blog. Porque era isso. O Paulo Gustavo era um ator que fazia uma peça lá no... E, cara... Todo mundo remete o Paulo Gustavo aí. Me põe lá no seu blog. Todo mundo... Ele já gritando. O Paulo Gustavo e o Porchat, né? Às vezes você põe e você nem quer pôr. O que você faz? Aí você bota assim, que eu tô falando aqui, esse que é a Tata Venec, é o Paulo Gustavo e é o Porchat, que não sabe o que tu fala, mas de jeito parecido. Eu sou fã dos três. Pô, eles são incríveis. E a Tata, eu morei muito tempo com o Murilo Couto, a gente dividia apartamento. A Tata, quando ela trabalhava na MTV, ela ia dormir lá em casa. A gente ficava até... Olha! Eu tenho umas coisas da banda Renatinho. Antes de existir a banda Renatinho, que era o Murilo, a Tata e o Maurício Meirelles, tocando violão lá em casa, improvisando música e eu filmava isso. Eu tenho isso gravado, filmado. Ela deve estar usando isso agora. A primeira apresentação da banda Renatinho, que foi lá no... No Imbrapana. Não, cara. A primeira apresentação da Renatinho foi na Kit, cara. Ah, na Kit Club, é verdade. Foi na Kit. Eu tenho isso filmado. Você filma muitas coisas, né? Eu registro as coisas, cara. Você que fica com Jacaré Banguela, deixa eu te contar um só registro. Ah, não, não. Isso não é. É verdade. A gente filma, a gente registra tudo. Mas a parte artística, cara, de todos os amigos, assim, eu sempre procuro registrar, cara. Porque assim, hoje eu já tenho os registros muito legais do passado, cara. E quanto mais o tempo vai passando, mais esse material um dia vai fazer sentido. Alguém vai juntar isso. E sabe quem eu acho que pode ser? Eu penso isso de verdade. Pode ser tipo a Morena, que é a filha da Michelle e do Robson Nunes. Agora ela é uma criança, mas quando ela tiver 25 anos, pode ser que ela queira fazer um documentário sobre o que foi a comédia no Brasil. Sim. O Tom, filho do Rafinha. A Nina, filha do Diogo Portugal. Pode ser, cara. É verdade, cara. Isso é verdade. Por falar em... Ó, só pra você ter noção, o Rodrigo, ele é tão centrado, comprenetrado, que ele tá filmando exatamente agora. Ele tem uma câmera à parte. Tem uma menina atrás da câmera ali, ó. Tudo bem, moça? Fabiola. Verdadeira, que tá com o cara em calonca, a porra toda aqui no cabelo. E ela tá filmando pra registrar isso aqui também. Exatamente. Eu tô sempre com você. É isso, cara. Galera que tá assistindo aí no YouTube, a gente teve uma queda de sinal do Facebook. Essas coisas acontecem, como eu tava dizendo. É a primeira vez que acontece. A gente foi... Cortado pelo grande irmão Mark Zuckerberg. Mas aí, você que tá assistindo no YouTube, que assinou o nosso canal, tem agora um momento exclusivo aqui com a galera voltando, né? Agora gravado. Esse negócio de cair as coisas e dar tudo errado é muito o meu e do Banguela. Acontece. A vida sempre assim com a gente. Vocês tem muita história, assim, de palco que aconteceu uma grande... Eu vou até contar agora, que eu tô em cartaz no Teatro Freak, né? Com o meu show solo desde maio do ano passado. E agora, mês... Acho que mês passado não. Acho que faz umas três semanas. O que é? Acabar concluindo que é mês passado. Olha o que me aconteceu. Tinha um cara que ele foi lá e ele era muito fã dos vídeos. Eu publiquei muitos vídeos na internet. Eu tenho duas horas de show de stand-up na internet, só de vídeo, de picadinho. E aí o cara sabia todas as piadas, Banguela. Todas as piadas. Só que ele tava já tomou as quelota. Tomou as quelota e ele falou, quer saber, vou no show, já tomei as quelota. Era o seu avô? Vou levar... Não era que ele já morreu. Não se roda. Que climão. Mas foi o que acontece, já tá lá. Eu não sei nem onde ele tá. Foi pra zinha, não era nem pra lugar nenhum, né? Mas ele tomou um montão e foi caminhar dele. Aí, cara, todas as piadas que eu dava o começo da piada, ele terminava. Todas. Todas. Tipo assim, como por exemplo, eu falava assim, ó. Cara, minha mãe... Aí ele já gritava, oxe! Juro! Falava assim, bolinha de gude. Ele gritava, honra! E aí, cara, com seis minutos... Obviamente que eu tô dando um exemplo explorado. Com seis minutos de show, a galera já tava muito incomodada com ele. E aí ele tava bebaço, Banguela. Acho muito engraçado. Porque eu, como tô no palco, eu tinha que dar um coiol, mas tinha que falar com piada. Sim. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, ô, querido por todos, tudo bom? Aí todo mundo já começou a rir disso. Aí eu falava, no que eu falava, ele respondia comigo. Falava assim, ó. Te acho engraçado pra caralho. Você é engraçadão, gosto de você. Aí ele falava pra mulher, esse moleque é o mais engraçado, por isso que eu te trouxe aqui. Ele é muito engraçado. Aí, beleza. Aí foi passando. Aí eu continuava fazendo as pernas de esconde-esconde. Aí tem a perna que eu falo, aí, Alex, atrás do carro, que é uma premissa. Quando eu agachei, eu levantei e falei. Aí quando eu fui falar, ele, aí, Alex, todas as vezes, Rodrigo, todas as vezes. Aí teve uma mina da frente, que ela olhou pro cara e começou a falar um monte, moleque. Um monte, um monte. Aí ele falou assim, você tá falando pra cacete, já tem seis, sete vezes que você tá falando, tá todo mundo aqui te odiando. Aí a mina dele começou a falar isso, o produtor, já chamando segurança, veio o segurança pra tirar o cara, olha essa vergonha que eu passei, pra tirar o cara do teatro. Só que eu achei maravilhoso, que eu cheguei pra ele e falei assim, é grandioso, tudo bom? Então, você já tá atrapalhando e tal, desculpa, vou ter que parar a peça. Quanto tempo isso? Cara, isso demorou, tipo, sei lá, uns oito minutos, que é muita coisa. E aí eu puxei música da igreja pra cantar, fiz uma porrada de coisa, porque a galera fica comigo ainda. Dancei um axé, foi uma doideira. Só que eu achei muito engraçado que ele conseguia me convencer que ele era engraçado, entendeu? Porque ele tava atrapalhando o show, aí todo mundo, você já falou, foi oito vezes. Aí todo mundo, foi dez vezes, foi oito vezes. Aí quando todo mundo ficava quieto, ele falava, foi duas só. Tá incrível isso. Aí, eu morria de rir. Claro. E esse cara me atrapalhou o show inteiro, aí tiveram que sair. Se você for num show, por favor, não fale muito. É, deixa o comediante fazer o trabalho dele. E se ele entrou em contato com você, foi te procurar nada. Nada, quem entrou em contato foi a pessoa que falou com ele. Entende? A pessoa que olhou pra ele e falou um monte, essa pessoa, ela se sentiu tipo assim, poxa, atrapalhei o show. Mas não, na verdade, ela melhorou o show. É. Eu agradeci ela tanto no palco, como formalmente depois pela internet. Cara, ele não tem o que fazer, né? Numa hora dessa é só... É chato. A gente tá até comentando aqui, que essa pessoa que atrapalha é chamada de hackler, né? Exatamente. O que significa? Ele é o importuno. Isso. Ele é... A tradução literal é o importuno. Mas é o atrapalhador. E a definição da palavra hackler, ela é uma palavra em inglês que existe tanta gente que atrapalha o comediante, o apresentador, o ator que tá no palco, que criaram uma palavra. É o personagem ali que existe mesmo. Essa palavra não existe exatamente no Brasil. O Brasil importuno é você importunar qualquer pessoa em qualquer lugar. O hackler é quando a plateia importuna o ator, o apresentador, o comediante. É uma palavra muito específica pra uma situação muito específica. Ô, Lec, você viu esse vídeo que saiu agora de um comediante que falou com a menina na plateia sobre o Trump? Não. Cara, vou te mostrar depois. Pode até te mostrar depois. O cara tava no palco fazendo o show e aí ele tava falando, ele tinha um posicionamento que era contra o Trump. E aí, as pessoas que estão assistindo o stand-up, elas estão tipo assim, é a opinião daquele cara, isso pode servir pra mim ou não. Não tem que se manifestar. Obviamente, as pessoas se manifestam se quiser, mas, poxa, se você já tá lá, já predispõe que você tá bem tranquilo e que é que você quer escutar a opinião do cara. Aí ele falou mal do Trump, duas mulheres levantaram e aí ele meio que começou a falar, poxa, você é uma idiota do caralho. A menina pegou um copo, viado, e blau! Jogou o copo no cara. Passou naquele programa lá que, sabe o programa que fica comentando todo? Que tem uma porrada de gente no roteiro. Esqueci o nome desse programa. E aí, jogou no peito dele, assim, quebrou o copo, podia ter cortado a porra toda. Tem gente que perde o controle. Tá doido, né? Que maluco isso. Eu tava fazendo uma piada com as pichações, que é o Dória pintando tudo de cinza. Eu botei isso no meu canal, esse vídeo. E aí eu tava fazendo uma piada sobre algo muito específico, que é pintar de cinza os muros. E não importava se eu sou a favor ou não do governo. Eu tava falando sobre um tema muito específico. E uma garota da plateia, que depois os garçons me falaram, no Comedians, ela já tinha tomado seis doses de whisky. E eu falando sobre o prefeito. E aí, ela falou, ah, então quer dizer que só o Dória é uma merda? Eu falei, não, não acho. Mas é que, você acha legal pintar tudo de cinza? Aí ela falou assim, ah, mas a questão não é essa, meu. Aí eu falei, mas você quer debater isso agora? Aí a plateia aplaudiu muito, cara. Que era tipo, pô, no meio do show você quer debater isso? Era só um minutinho, a gente veio aqui pra se distrair. E o lance é, a Cris Paiva tava lá e ela falou assim, Banguela, você podia ter dito uma frase que eu falei, realmente, podia ter dito. E que é uma verdade, não é que eu odeio o Dória, eu tô fazendo a piada com o cara mais poderoso da cidade. Se eu tivesse vindo ano passado, eu tava falando Haddad. Não é uma questão política, é uma questão de zoar alguém poderoso. Então, às vezes, as pessoas também estão muito sensibilizadas do tipo, ah, você é esquerda, você é direita. Não, a minha função como comediante é zoar tudo. É você falou que você acha engraçado. Zoar a esquerda, a direita, a em cima, embaixo. E principalmente os poderosos, né? Exatamente. Porque você bater em cachorro morto não tem graça. Agora já é uma questão que é o seguinte, eu acho que o comediante, ele tem o direito de falar sobre tudo, mas eu acho que ele tem que ser verdadeiro com ele também. Você tem que falar do que você realmente acha engraçado, o que é engraçado pra você, qual a sua opinião que você quer falar sobre. Muitas pessoas falam assim, ah, Thiago, você como comediante, fala aí o que você acha da política. Eu falo, eu não acho nada, cara. E aí? Eu sou uma pessoa. Você quer ou porque eu quero? Exato. Eu quero falar sobre a vida, eu acho que eu posso falar sobre outras coisas. No meu show mesmo, eu falo sobre igualdade de gênero, sobre vários outros motivos que eu acho melhor abordar, que eu tenho mais conhecimento, que eu consigo falar de uma forma melhor. Sim, porque é o que você interessa falar. Mas se um dia você começar a ler sobre política e quiser falar sobre, você não vai falar sobre. Exato, exato. Exato, acho que é isso. Você achar um ponto que você fala, não, com a minha opinião vai ser engraçado e eu vou falar isso, porra, e vai conseguir tocar as pessoas de alguma forma. E o beijo da Disney, da Bela e a Fera, que deu todo esse... Pois é, cara. Então, até onde que vai isso, sacou? A gente tem que pensar isso. Até onde que vai? Até onde mexe com você? Até onde mexe com a sociedade? Os extremistas? A pessoa que é só o polêmico? Cara, tem que ver o que que é engraçado. Principalmente eu, como tem isso que eu estou meio diante. O que que é engraçado? Pra mim, você pensa que é engraçado? Falar de Power Ranger. Entende? Teve um dia que eu esqueci meu relógio no motel, fui buscar e eu pensei, caralho, eu seria um bosta de um Power Ranger. Porque se eu esqueço o bagulho de morfar, como é que eu vou ajudar a Alameda dos Anjos? Entende? É isso que é engraçado pra mim. Só que se você não assistiu o Power Ranger, você não vai achar a menor graça. Exato. Então, se eu vou fazer uma piada com o PT e eu sou um cara que eu sou, sei lá, do PSDB, eu não posso achar graça nenhuma porque pode me ofender ou não. A piada, ela vai ofender. Ela é pra criticar, ela é pra tocar na ferida, pra fazer você rir de algum estereótipo ou não. Então, você tem que fazer piada como comediante que você acha graça realmente. Acho que é isso. É. E a plateia tem que estar... As pessoas... O que eu percebo um pouco é que as pessoas andam muito sensíveis, assim. É. Você não pode falar sobre a sexualidade, você não pode falar sobre o gênero, você não pode falar sobre a religiosidade. As pessoas querem que você fale a opinião delas. Não, mas sabe qual que é o problema? Eles não aceitam o debate. Você me dá uma licencinha? Me dá uma licencinha? Então, tá bom. Só pra pegar a sua que acabou a minha. Pode continuar. Não, sobre sensibilidade, que assim, quando a gente começou e até pouco tempo atrás, a gente podia fazer piada sobre tudo, porque o gay riria da piada. Eu tava fazendo um show, eu vi um amigo meu do colégio na plateia e ele é gay e ele já era gay quando a gente morava no interior do Mato Grosso, em Sinop. Então, era muito mais difícil ser gay no interior de qualquer lugar do Brasil. E esse cara era. E a gente tinha um certo medo, assim, a gente sabia como lidar. E ele tava na plateia e eu falei, caramba, Lu, quanto tempo você tá aqui? Eu tava morando em São Paulo? Eu meio que conversei rapidinho com ele e aí eu fui explicar pra plateia quem era o cara. E tava ele e o namorado. Eu falei assim, que demais, esse cara aqui é meu amigo do colégio, a gente estudou no interior do Mato Grosso, ele era gay, a gente tinha medo dele, que a gente não sabia como lidar com um gay. E depois que eu cresci, eu percebi que o máximo que ele podia fazer era chupar o meu pau. Eu nem acho essa uma ideia tão ruim. Não acho nem ruim. Não acho nem ruim. Mas aí você fala isso. Olha que louco. E aí ele e o namorado riram, algumas pessoas riram e algumas pessoas até falavam assim, nossa, que homofóbico. Eu falava assim, não, cara. E esse povo dá vontade de ir. Meu Deus. Sabe, eu não posso nem falar que dá vontade de dar uma cotoveladaça na cara, porque senão eu tô sendo extremista também. E você tá ofendendo os caras do MMA que fazem isso profissionalmente. É, eu entendo isso. Eu ia errar essa coisa. Problematizar tudo, né? O verdão ia falar um monte. Agora, o que é o seguinte, o quanto de estudo que você tem pra você se ofender. É, isso. O quanto de informação que você tem. Se você se ofende e você fala, você só tá transmitindo emoção. Não teve razão nenhuma. Você se ofendeu, você parou pra pensar por que você se ofendeu, você nem concluiu se foi emoção ou razão. Você não sabe. Às vezes você só tá naquele negócio do caloroso mesmo. Às vezes, você tem alguém na sua família que passa por um preconceito por conta de homossexualismo, por conta de um racismo e aí você se sente muito mais ofendido porque você tem... E você nem pensou no que o cara falou. Você só somou uma sequência de palavras e concluiu algo sem pensar. Isso que é o grande problema. Eu não gosto de bater muito com relação a pessoas que são fanáticas. Tipo, um fanático religioso, um fanático por esporte, um fanático por... Qualquer outro tipo de coisa. Eu não gosto porque eu acho que essas pessoas que são fanáticas as pessoas não pensam tanto. Não, não tem razão. Nenhuma. É verdade. É verdade. Bom, vamos encerrando aqui. Eu queria novamente aqui para o pessoal do YouTube porque a sua temporada dura quanto tempo, Jacaré? São todas as sextas... A princípio, todas as sextas-feiras de março às nove e meia da noite no Teatro Ronda Hall. Teatro Banco Ronda Hall na Vila Olímpia, rua Júlio Diniz 176. Excelente. É o show do Citibank. Dia 4. Cumprem os ingressos. Olha, me disseram aqui que já esgotou. Toma essa! Então você que eu pedi para comprar o ingresso, ó, para você aqui agora. Você não comprou. Tinha pessoa pedindo ingresso para você. Infelizmente, agora a gente não vai ter como recuperar. Eu já dei os ingressos todos para a minha família e para o meu amigo Marguerro. É, e eu vou levar essa minha amiga modelo lá. Toma! Você que trabalha na contabilidade, não é modelo? Não vai ser você. É, não é você. E ele vai te filmar, viu, meu Deus? Então, no Citibank Hall, com o show A Culpa É Nossa, não do Cabral, comigo, Nando Viana, Rodrigo Marques, Fabiano Cambota e o Rafael Portugal não estará nessa edição porque ele está em cartaz com o solo dele lá no Rio. Ele tem que atender a bateria lá de shows, mas ele vem aqui em julho também que vai ter outros shows. Então, já que está esgotado, eu posso divulgar. Claro! Eu estou todas as sextas-feiras no Teatro Renaçantes com o meu grupo Comédia ao vivo, então apareçam lá. No meu grupo também quatro amigos às 10h45 no Teatro Santo Agostinho e com o meu show solo no Teatro Frey Caneca meia-noite aos sábados também. Muito legal! Obrigado pela presença de vocês. Isso é muito bom! Ao vivo e gravado, é uma coisa assim, um mix aí de duas coisas. Não tinha palavra. É difícil. Aquele meio de campo. E já estão convidados para voltar agora da próxima vez sempre ao vivo? A gente espera, porque foi muito legal. Eu gostei muito de dividir contigo. Eu também, cara. Porque você toca a bola e faz o gol também. Sim, cara. Você também, cara. É esse elogio que garante a filmagem. A filmagem de registro. Então, galera, obrigado e até a próxima. Valeu! É ali que está o vermelho. É. 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 Tchau, tchau.